Sim galera, muito boa noite, sejam bem-vindos, este é o canal Power Sport, sou Wilson Pimentel, jornalista esportivo e enxarei na próxima hora ao lado dos jornalistas Cassiano Carvalho e Vinícius Seixeira falando muito sobre futebol, porque aqui no canal Power Sports falamos de futebol, contamos histórias, histórias que repercutem o dia inteiro nos principais veículos de publicação no Brasil. É muito importante que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, estamos aí caminhando para mil inscritos, para um carro. E graças a você, nós estamos aqui todos os dias trazendo personalidades no futebol, treinadores, ex-jogadores, pessoas relevantes para conversar com você, amigo internavo. Lembrando que o canal Power Sports é um oferecimento da King Sports, a King Sports é uma empresa de material esportivo personalizado com lojas físicas espalhadas em São Paulo e Rio de Janeiro e com atendimento online para o Brasil inteiro. A King Sports é parceira de clubes profissionais e é pioneira no futebol de várzea, trazendo qualidade e conforto para quem quer ter um material de primeira linha. Para outras informações, siga as redes sociais no Instagram, arroba Kingsports Oficial, ou então dá uma passada lá no site www.kingsports.com.br. Antes de apresentar o nosso convidado, é técnico de futebol, está do outro lado do mundo, isso é uma conexão internacional, nosso entrevistado está nos Emirados Árabes, portanto, gente, são sete horas de diferença. Fizemos o contato há mais ou menos duas semanas, aceitou de primeira e falou assim, Pimentel, avisa para o Cassano e para o Vinícius que eu vou estar acordado, vou participar ao vivo da live com vocês, cara, que bacana. Então, antes de trazermos aqui o nosso convidado, QR Code na tela, é o Pix do canal Our Sports. Gente, o canal não para de crescer graças a você que nos acompanha todos os dias. Quadradinho branco com esses pontinhos pretos é o QR Code do canal Our Sports. É muito fácil colaborar com o nosso canal. Você pega seu telefone, seu aparelho celular, abre lá o aplicativo da sua instituição financeira, escolhe lá a opção Pix, aponta a câmera do celular, está aqui, para o QR Code e faz a leitura do QR Code. Você colabora com 5, 10 ou 50 reais. Uma dessas três modalidades você ajuda e muito no crescimento do canal. Pimentel, esse negócio de QR Code não é comigo, Vinícius Teixeira já resolveu o problema? Faz tempo. Chave Pix está na tela. ctc.assessoriamarketing.gmail.com Vou repetir, ctc.assessoriamarketing.gmail.com 5, 10, ou 50, você ajuda e muito o nosso canal a crescer. Galera, o nosso convidado de hoje, para quem é oitentista e noventista como eu, com certeza, vai se lembrar dele, atuando durante muito tempo com a lendária camisa do Santos. É, o nosso convidado foi atleta do Santos no finzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Tem gente por aí que, ele era meio carniceiro. Tem gente que diz por outro lado, ele chegava com elegância. E os outros falam que ele jogava na elegância. Após pendurar as chuteiras, se tornou técnico de futebol. Foi auxiliar técnico do Alexandre Galo, ex-técnico da Seleção Brasileira Olímpica, ex-treinador do Náutico Atlético Mineiro. Na recente passagem pelo futebol brasileiro, também fez parceria com outro grande treinador. Este, sim, uma lenda do nosso futebol, Vanderlei no Ximburgo, no Vasco, e Cruzeiro e tantos outros clubes. Trata-se de Maurício Copertino. Eu vim se jogando, hein? Aí o Cassiano vai perguntar daqui a pouco. Pimentel, e aí? Eu vou dar minha opinião daqui a pouco. Maurício, boa noite. Bom dia. Bom dia pra vocês, os Emirados Árabes. Ah, mas esses caras vão me deixar numa situação complicada. Maurício, poxa, que alegria ter a oportunidade de falar contigo novamente. Cassiano e eu convivemos com você em ambiente de seleção brasileira, durante sua passagem com o Alexandre Galo, na Seleção Olímpica do Brasil, e agora mais recentemente no Vasco. E conta um pouco como você foi parado do outro lado do mundo. Tinha sua segunda experiência aí trabalhando no Oriente Médio, nos Emirados Árabes. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Wilson. Grande prazer estar falando com você. Obrigado pelo convite. Cassiano, Vinícius, pessoal do All Sports aí, muito obrigado. É sempre uma honra estar falando com vocês aí. Vocês são uns caras de muita credibilidade. Conhecedor de futebol, é sempre legal bater papo com pessoas que realmente opinam e tem sempre coisas importantes pra passar aí pro público de vocês. Em relação ao meu trabalho aqui, eu tava trabalhando, depois que o Vanderlei anunciou que iria sair candidato a senador em 2022, eu resolvi retomar a minha carreira como treinador, né? A minha terceira experiência fora do Brasil como treinador de futebol. Acho que a minha carreira internacional tem sido até o momento mais relevante do que a minha carreira dentro do próprio Brasil, né? Como treinador, porque ainda não tive uma grande chance dentro de alguma equipe aí, por somente da Série B, Série A, né? Como treinador de futebol, trabalhei já em muitas equipes aí, mas como auxiliar, como você bem disse. E agora tive essa, uma grande proposta pra mim vir pra cá, quando eu tava trabalhando no Asa de Arapiraca, que eu fui em 2022 pra trabalhar no Asa de Arapiraca. O Vanderlei tem uma sociedade lá com o vice-presidente do clube e me convenceu pra mim trabalhar lá e eu acabei indo. Fiquei só 28 dias, já recebi a proposta aqui do exterior e como o meu contrato era muito, né? Tinha essa cláusula, se recebesse alguma proposta pra fora ou pra times da Série B e Série A, ele me liberaria. Foi isso que aconteceu e tô trabalhando hoje no Baniasa, uma equipe da primeira divisão do Emirado dos Árabes, na equipe olímpica, na idade olímpica sub-23. Que bacana, que bacana. E qual é a tua missão, a tua grande missão, trabalhando numa categoria intermediária, que não é nem o sub-20 nem o profissional, é o sub-23. É uma equipe de transição, seria isso, Maurício? Então, Pimentão, até foi legal vocês, a gente ter, sem querer, querendo agora já, quinta-feira agora, na última quinta-feira, teve uma mudança dentro da regra aqui do futebol dos Emirados Árabes, que eu acho que vai influenciar, inclusive, a vinda de novos jogadores brasileiros. Por quê? Eles tinham uma regra aqui, que os times dos Emirados Árabes poderiam contratar jogadores até 21 anos, residentes, que eles chamavam residentes, que eram brasileiros, que vinham pra cá a preço bem baixo, eles fossem um cara de qualidade, e depois acabavam fazendo o contrato e até naturalizando esse jogador pra jogar na seleção dos Emirados. E eles mudaram essa regra. Agora, os jogadores profissionais que ficam no banco, eles podem descer pra jogar na sub-23. Então, o que eles querem fazer com isso? Eles querem estimular mais o jogador local. Porque eles estavam vendo que estava perdendo muito espaço. Porque estava trazendo todo mundo... Estava trazendo muitos jogadores da América do Sul desconhecidos, principalmente do Brasil. E agora, eu acho que vai afetar um pouco esse mercado aí, porque eles liberaram geral agora, mas pra dar mais oportunidade pros jogadores locais. Cara, é interessante. Isso, no final das contas, acaba até ajudando o Copestino no desenvolvimento do futebol local, né? Sem dúvida. E pra mim também é bom, porque agora eu vou começar a trabalhar com os caras. Qualquer jogador lá de cima que tiver que vir jogar no time de sub-23, pode jogar. Pode ser o maior jogador da equipe. De repente, ele está voltando de uma lesão e quer primeiro fazer a transição ali no sub-23, ele pode vir. Então, agora eu acho que vai ser bacana, porque eu vou trabalhar agora realmente com os jogadores da primeira equipe. Cassiano, Maurício Cupertino, nosso convidado, trabalhou na seleção brasileira, no Vasco e tantos outros clubes de elite aqui do futebol brasileiro. Está na tela o nosso convidado, Cacá. Boa noite. Ô Maurício, boa noite. Prazer em receber você aqui no Allsports. Boa noite, Vinícius Pimentel. Já vou começar defendendo o Maurício Pimentel, porque o Maurício eu vi jogar um pouco, mas vi. E aí, a gente sabe que não era do que mudo. Por que, ô Maurício? Todo treinador que vem aqui, que foi jogador de futebol, a gente faz um raio-x pra quem não lembrava como era. O Moacir teve com a gente aqui anteontem, técnico da Parisidense. Sabendo disso, aí ele já falou o seguinte, não, na minha época podia bater um pouco mais, eu batia mesmo, dava carrinho, e eu era assim, me virava desse jeito. Aí ele já se entregou, mas o Maurício não. Maurício era um zagueiro de qualidade. Quando tinha que dar, dava também, mas era de qualidade. Ô Maurício, deixa eu te falar uma coisa. Tem pouco tempo da Copa do Mundo do Catar, pra hoje, a gente tá no final de janeiro, a Copa foi em novembro, dezembro. Você no Oriente Médio, consegue enxergar já, mesmo que na teoria, na conversa do dia a dia, alguma influência do Mundial ter sido no Oriente Médio? Algum pensamento novo pra dentro de campo? Alguma evolução tática por aí? O que você enxerga? E como é que o Oriente Médio conseguiu tirar algum tipo de proveito desse Mundial por aí? Alcançando, obrigado. Obrigado pela pergunta aí, realmente. Falando um pouquinho da nossa carreira como jogador, né? Obrigado, porque eu sempre me considerei um zagueiro zagueiro, zagueiro raiz, sabe? Não tinha muita... Eu não tinha muita... Era um meio bruto, né, cara? Assim, como a maioria dos zagueiros de antigamente, a gente não tinha muito lido com esse negócio de ser muito suave, né? E a gente era... O treinador estimulava a gente, zagueiro tem que chegar junto, tem que ser firmão. Então, o meu estilo de jogo aí no Brasil sempre foi um estilo bem... Principalmente jogando, né? Em algumas equipes ali do Sul, principalmente, né? E na minha época, quando... Por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Tinha o Rogério, que era um zagueiro canhoto do Flamengo, porra, zagueiraz que fazia dupla de zaga com o Juno Baiano. Então, tinha aquela... A um alisa e o outro bate, né? Então, na minha época, no Santos era eu e o Narciso. O Narciso era um jogador que tinha muita qualidade técnica e eu chegava à porrada dos caras, né? Então, tinha essa situação aí que a gente tem que expor aí, né? E obrigado pela moral, né, cara? Tá bem agendado com a gente aqui, o Rogério, também. O Rogério e tal. No final eu falo... No final a gente bate, no começo a gente dá aquela moral. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Voltando aqui para a sua pergunta, você só me desculpa, eu fugi um pouquinho aqui o que você... O Rogério já está para tirar de proveito da Copa do Mundo no Oriente Médio, mesmo com pouquíssimo tempo, você já vê alguma coisa por aí? Não, falando na parte business da Copa do Mundo, o Catar lucrou muito, muito com a Copa do Mundo na parte realmente financeira. Os países aqui que estão em torno do Catar foi estipulado principalmente na Arábia Saudita, hoje a Arábia Saudita está retomando através da contratação do Cristiano Ronaldo, né? Ela quer realmente fazer de novo a Arábia Saudita volte a ser o grande centro daqui do mundo árabe, né? Porque você sabe que é o Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita, os Sheik gostam de ter essa dominância do futebol, né? Então agora eu estou vendo aqui que a Arábia Saudita está investindo muita grana, está começando a colocar realmente grandes profissionais lá, principalmente os jogadores através da contratação do Cristiano Ronaldo, onde tem o seu principal jogador é o Talisca, o Anderson Talisca, que é um brasileiro aí, que é um ótimo jogador, ex-Bahia, depois foi para o Benfica, depois foi para o Galatasaray, um grandíssimo jogador, eu trabalhei com ele na seleção brasileira, e ele é um dos principais jogadores do Alnacek. Agora, em relação à parte tática, a minha opinião é que a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo específica, ela foi muito rasa em relação à parte tática e da grande maioria das equipes, principalmente as que a gente criou mais expectativa, né? Eu acho que o que prevaleceu, como sempre, a gente começa, a gente comenta aqui, né? Eu acho que os valores individuais nessa Copa foram muito importantes, sabe? Quem tinha grandes jogadores individualmente, e os principais, principalmente das grandes seleções, eu acho que isso daí foi realmente o que ficou muito evidente, porque eu vi muitos jogos aqui ao vivo, e vi muitos jogos aqui pela televisão, e vou te falar um negócio, Cassiano, taticamente, eu esperava muito mais nessa Copa do Mundo, e realmente não aconteceu muitas novidades em relação a essa situação. É, a gente conversou com alguns técnicos aqui que batem nessa tecla também, taticamente, nada de muito novo foi apresentado. Ô Maurício, uma outra questão que eu já ouvi de alguns técnicos, e até jogadores, e até em relação a isso que você falou, essa disputa entre os sheiks, diz que na Arábia Saudita existe uma pressão muito mais forte em relação ao Catar, Emirados Árabes, outros países do Oriente Médio. Lógico, você está distante, mas entre aspas, distante, né? Você consegue enxergar isso também aí, no Oriente Médio? A Arábia Saudita realmente é onde tem mais pressão, ou onde você está? Pressão de torcedor, dia de jogo, clima mais parecido com o Brasil, como é que funciona? A Arábia Saudita é assim, eu joguei no Arli, lá da Arábia Saudita, e eles são bem apaixonados mesmo. Aqui no Emirados Árabes é tranquilo, minha equipe é bem tranquila, não tem esse tipo de pressão. O que existe é o Sherman, o presidente, o Sheik, quando a equipe não vem ganhando, é uma pressão normal de qualquer diretoria em cima da sua comissão técnica, né? E até dos próprios jogadores, mas da área de torcida, essa coisa toda, aqui é bem tranquilo. Maurício, já há algum tempo, a gente não vê uma movimentação tão expressiva, como você bem destacou, de um clube do Oriente Médio, no mercado da bola, e aí, do nada, se contrata o Cristiano Ronaldo, mas está em final de carreira, mas é o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo do Manchester, da Juventus, do Real Madrid, da seleção portuguesa. Você acha que a saída dele para o Oriente Médio, de alguma forma, vai abrir o mercado para jogadores mais conceituados no futebol, aí num espaço curto de tempo? Wilson, eu acho sim. Eu acho que o futebol, ele é muito, ele é muito sazonal, ele é muito tendência. Se você lembrar, cinco anos atrás, a China, e eu tive a oportunidade de trabalhar lá também, há cinco anos atrás, começou a contratar grandes profissionais, de diversas, não só treinadores, mas jogadores, tirar jogador de centros importantes, como a Inglaterra, como a Itália, como a Espanha, e levar para a China, e a tendência foi que os outros clubes foram indo atrás. Eu acredito muito nisso, sabe? E eu acho que agora, lá entre os sheiks, entre os clubes lá, por exemplo, o Auli e Lau, eu ouvi falar que estava interessado no Modric, o jogador do Real Madrid. Então, assim, eu acredito que os sheiks lá, porque os caras sabem que tem esse poder aquisitivo para poder contratar. Quando eu fui com o Wanderlei Luxemburgo para o Tianjin e Kuanjiang, na China, era um time da segunda divisão, eu estava com ele na mesa, e aí o presidente falou para o Wanderlei, Wanderlei, que jogador que você quer que eu traga da Europa? Aí o Wanderlei brincou, falou, eu trago o Messi. Aí o presidente falou, tá bom, eu vou atrás dele, só que eu acho que ele não vai querer vir para um time da segunda divisão, mas eu contrato ele. E ele não falou brincando, ele falou sério. Ele falou sério. Ele foi atrás mesmo dos representantes do Messi, só que o Messi jogava no Barcelona, tinha a menor possibilidade do cara sair de lá para uma... Ele estava com 32 anos, 31 anos. Então, eu acho que a tendência sempre dos polos que estão investindo muita grana é atrair jogadores, eu acho que é isso. Eu espero um dia que o Brasil possa se organizar também, os grandes clubes aí do Brasil, como o Flamengo vem fazendo, como o Palmeiras e como outros tantos aí, o Grêmio trouxe agora o Soares, consigam trazer também jogadores europeus para o futebol brasileiro, sabe? Porque a gente... Pô, eu estou aqui fora, eu estou vendo cada coisa e estou escutando cada coisa que às vezes a gente... Pô, eu tenho... Eu vou falar isso quando eu voltar para o Brasil, sabe, cara? Porque, meu, pelo amor de Deus, cara, eu tenho muita esperança ainda que o futebol brasileiro e vocês todos possam colher frutos, não só a gente que trabalha com futebol, mas quem faz comunicação do futebol, porque eu acredito muito nisso, sabe? Wilson, Cassiano e Vinícius, eu acredito que o Brasil ele tem uma mão de obra maravilhosa na mão, né? Está começando a se organizar agora, eu fiz até uma brincadeira aqui com o Romeno, o treinador do meu time, eu falei, se os times europeus pararem de contratar sul-americano, eu acredito que o futebol vai cair muito de nível lá de vocês durante os próximos cinco anos, é que vocês não vão fazer isso, vocês vão lá e buscam os nossos melhores jogadores, e aí acaba acontecendo o nível de vocês sempre ficarem alto, e a gente lá no Brasil, a gente faz o inverso, a gente perde nossos grandes jogadores, sempre estamos procurando alguma desculpa para poder vender os jogadores, e o principal produto que é o futebol, que é o que vende no mundo inteiro, a gente não valoriza, porque um Flamengo, se a pessoa é um Flamengo com o Neymar, o Grêmio com o Soares fazendo um jogo aí no Maracanã, o quanto de gente que iria estar interessado em estar comprando esse jogo para poder vender lá na Europa, né? E as pessoas não pensam nisso, as pessoas pensam só no negócio do business vender, e o Brasil está na hora de poder ser um país realmente massificar a sua força dentro do futebol mundial, então a gente fica pensando nessas coisas. Legal essa visão. Sensacional. Já, já, o Vini, já, já, você deixou uma bola que anda aí o Copetino, eu vou deixar para fazer mais para o final da nossa live, naquele momento de descontração, mas, e eu fiquei curioso sobre uma situação envolvendo investimento, hoje, quem é muito podre de rico aí nos Emirados, essa é uma redundância, né? Perguntar quem é rico nos Emirados, ou na Arábia Saudita, ou no Catar. Mas, por exemplo, hoje a gente tem um grupo CIT chegando no Brasil contra o Bahia, já é dono de um, já é o maior conglomerado de futebol do mundo, aí vem aqui no Brasil contra o Bahia. Aí, tem um grupo americano, que é a Eagle Sports, que é uma holding do John Texer, que é dona do Olympique, e nenhum do Christian Palace, e vem e compra as ações do Botafogo. Aí, o Ronaldo, sei lá, meia dúzia de paçoca lá no bolso, umas bananadas, então, eu vou comprar o Cruzeiro, e desatola o Cruzeiro, resgata a essência do Cruzeiro, consegue levar para a primeira divisão. Aí, mais uma safra. O Atlético está em vias de virar safra, o Vasco virou safra, através também de uma holding americana. Se a gente tivesse aí um grupo de investimento dos Emirados Árabes, quem que pode vir hoje para o Brasil investir em um grande clube aqui? Existe um fundo de investimento dos Emirados atuando no futebol, ou, o Pertinho? Não, os clubes aqui são de donos mesmo, cada um tem um dono, cada um tem um shake, eu acredito que cada shake poderia muito bem comprar um clube, qualquer clube no mundo, porque os caras daqui são realmente prateleiros de cima quando se fala em dinheiro, investimento, porque não é coisa pior que aqui. Eu moro em Abu Dhabi, Abu Dhabi tem 8% do petróleo mundial, que está embaixo de Abu Dhabi, isso é muita coisa, então, os caras daqui realmente, em relação a comprar qualquer equipe do mundo, eles poderiam muito bem fazer. Acontece que eles querem investir no futebol local, porque é um brinquedo para eles, é um time deles, eles brincam, eles gostam de futebol, amam o futebol, amam o brasileiro ainda, continuam amando o brasileiro, só como eu bem falei, eu acho que ficou um hiato aqui para trás, de mais ou menos 4, 5 anos, que os europeus conseguiram entrar dentro do esporte aqui. Então, hoje, eu acredito que o Sheik, que é o dono das equipes aqui, que a gente pode citar o Xabap Ali, o Al Nasser, o Al Jazeera, onde o Abel trabalhou, o Abel, o treinador, que hoje é diretor técnico do Fluminense, fez um grande treino, Abel Braga, então, assim, tem equipes maravilhosas aqui, que tem uma estrutura fantástica, tem o Al Charja, então, os caras são bilionários, acontece que os caras não têm interesse em comprar ainda um clube no Brasil, eles preferem ou migrar a sua grana para a Europa, porque eles têm muito investimento para lá, e fazer esse network, e lógico, os caras são um business, eles trabalham com dinheiro, então, eles sabem que comprar uma equipe na Inglaterra é muito melhor do que comprar uma equipe grande no Brasil, porque esse produto é vendido para o mundo inteiro, um exemplo, eu estava aqui o ano passado, Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, final da Copa do Brasil, sabe quem comentou comigo aqui que ia passar esse jogo aqui? Ninguém, ninguém comentou, agora, final da Copa da Inglaterra, final da Copa da Espanha, agora, eles tiveram a ideia, a Arábia Saudita trouxe a final da Copa da Espanha, Real Madrid e Barcelona aqui para a Arábia Saudita, ou seja, o produto que eles compram é sempre o produto que é mais valorizado do mundo, porque o futebol é um business que ele gera mais ou menos hoje em torno aí de, vamos colocar, só a Copa do Mundo deu um lucro de 2 bi para a FIFA, então, por aí você já tem uma ideia, né? Interessante, Vinícius Seixeira no chat, no Instagram, Facebook, Twitter, abraça a galera aí para a gente, Viní. Boa noite, galera, deixa eu chegar aqui já, e essa pergunta é até minha, Maurício, no chat vem as perguntas mais cabeludas, a minha mais tranquila, você que está aí no, vou botar a culpa na nossa audiência, né? Eu vou levar essa nada, você que está comandando o Sub-23, né? Que está pegando essa galera nova aí que está surgindo, você tem visto que tem alguém promissor, algum moleque bom mesmo de bola, aquele que realmente está se destacando, você vê isso aí, cara? Tem algum norte para isso aí? Eu vou te ser bem sincero também, como eu sempre procuro ser, a minha equipe é uma equipe em desenvolvimento, como eu falei para vocês, eu detectei dentro do clube uma péssima organização em termos de estrutura de metodologia, o clube não tem nenhum preparador físico nas suas fileiras de base, isso é um erro gravíssimo, eu cheguei aqui realmente, peguei jogadores com 47 quilos, 52 quilos, totalmente sem trabalho, então, eu não vou falar para vocês que eu estou trabalhando em uma grande equipe de futebol e virado, estou trabalhando sim, mas a metodologia toda que está aqui, na minha opinião, eu fazendo um raio-x hoje já estou aqui há seis meses, e eu falei isso para o presidente, porque ele me pediu o meu repórter, e eu falei para ele que as minhas observações dentro do clube, se ele investe mais ou menos 6 milhões de dólares por ano nas categorias de base do clube, ele está jogando dinheiro fora, porque realmente o trabalho está sendo todo errado, não tem nenhum tipo de norte, e eu não vejo nenhuma perspectiva de ele revelar nenhum jogador nos próximos anos. Caramba! E como é que eles trabalham, Maurício? Houve isso de boa e te chama para fazer um trabalho, te chama para fazer um projeto, ou você acha que é o que você disse, eles estão apenas brincando de futebol manager? Como é que você vê o desenvolvimento do seu clube nos próximos anos? acredita que isso pode mudar ou não? Porque soa como um absurdo isso que você falou há pouco sobre o preparador físico, sobre o preparador físico dos atletas. É estranho, né? Qual o pensamento deles quando você passa essa visão, essa sua ideia, esse seu conceito? Eles agradeceram, principalmente o Sherman, que é o presidente do clube, porque ele assumiu essa equipe, foi ele que me trouxe. Os outros não viram, os outros que já estão no clube há uns 20 anos já, que fazem o processo acontecer, eles falaram para mim que a metodologia do clube, que o treinador da categoria sub-18 é que dá o trabalho físico e só tem o treinador de goleiro. Na categoria sub-17, a mesma coisa, tem o treinador, o auxiliar e o treinador de goleiro, não tem preparador físico. E eu fui puxando até o sub-11, não tem nenhum preparador físico, só eu tenho preparador físico. e aí eu perguntei para ele, eu falei, por que vocês não acreditam na preparação física, já que esse profissional é importantíssimo, principalmente quando se fala em formação de atleta, porque a formação de um atleta hoje, quando você fala em atleta de futebol profissional em alto nível, o cara tem que ter força, potência e velocidade. Se você, através do seu trabalho só, do trabalho de um treinador, eu não estou capacitado para fazer um trabalho físico na minha equipe, eu não tenho a menor capacidade para chegar em uma equipe de futebol e condicionar a equipe fisicamente. Eu posso, sim, junto com o meu trabalho técnico e tático, integrado contra algum preparador físico, como eu venho fazendo com o meu profissional aqui, melhorar e muito a condição física dos atletas. Mas, eu desenvolver atleta de base sem o preparação física, sem uma metodologia, sem a suplementação, sem a nutricionista, enfim, eu expliquei tudo isso para eles. Eu falei, no Brasil, está acontecendo isso, 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 na seleção brasileira onde eu tive a oportunidade de trabalhar e ele simplesmente escutou, mas não alterou nada, sabe? Então, eu acredito, como eu sou bem realista em relação a tudo que está acontecendo na minha equipe aqui. Eu acho que eles não vão conseguir formar jogador, porque não tem essa, e nem pensam em estar trazendo para eles do jeito que está, está bom, sabe? Esse é um pensamento que você vê na sua equipe ou nessa categoria em geral do país? Não, eu vejo o meu time aqui. Os outros, pelo menos, olha só que coisa interessante também, todas as equipes que eu vou jogar, todas as equipes impreterivelmente, tem ou um preparador físico brasileiro ou um treinador de goleiro brasileiro. Caramba. Ou um analista de brasileiro. ou seja, os caras contratam muito brasileiro para fazer, tem comissão técnica aqui, que tem auxiliar técnico brasileiro, preparador físico brasileiro, preparador de goleiro e um analista. Só o treinador é estrangeiro. O staff todo brasileiro. O staff todo brasileiro. E eu tenho conversado com os caras, os caras vêm falar comigo, pô Maurício, que legal você estar aqui, você é o único treinador e tudo. Falei, cara, porque eles ficam muito instável dentro do seu trabalho, porque o treinador, às vezes, ele é de outro país e é uma coisa, assim, muito louca, cara, que acontece. Eu estou passando coisas aqui que eu estou vendo e até legal, porque um dia que eu voltar para o Brasil, eu vou ter uma oportunidade de, como eu estou falando para vocês, inclusive, esse ano é a primeira vez que eu estou falando com um meio de comunicação aí do Brasil, né? E é a primeira vez que eu estou tocando nesse assunto também, sabe? Porque é um assunto muito delicado quando você fala no clube que você está trabalhando coisas que não são tão boas, né? Então, eu falei para o clube a opinião minha para melhorar o clube, agora, se o clube vai fazer ou não, é uma outra situação, mas isso é uma coisa que eu fiquei muito, que no Brasil já não acontece, as coisas no Brasil, pô, você vai num clube de futebol que pensa grande, que pensa em revelar jogadores, isso não existe, pô, né? Então, eu fiquei muito assustado e eu falei para todos aqui e comentei, e o presidente pediu um repórter, eu passei para ele, enfim, agora é com eles, né? O que eles acharem que tem que fazer. Ô, Bertiano, deixa eu apagar aqui o nosso comercial e na sequência eu quero seguir essa pauta sobre mercado, para brasileiro aí no Oriente Médio, né? Eu fiz aqui um levantamento até com base numa conversa que nós tivemos aqui nos bastidores antes, né? De iniciarmos a nossa live e você é o único brasileiro trabalhando em um clube nos Emirados Árabes. Quem passou recentemente por aí foi o Caio Zanardi, né? Que não está mais trabalhando nos Emirados Árabes, está disponível no mercado da bola, inclusive está convidado para participar aqui da nossa live, e ainda não conseguimos alinhar uma agenda com ele. Mas já já eu quero fazer uma pergunta sobre mercado da bola para treinadores brasileiros. Gente, como vocês bem sabem, está rolando uma promoção aqui no canal Our Sports, onde nós iremos sortear a camisa da seleção brasileira, é modelo Copa do Mundo Catar 2022 e modelo Campeonato Sul-Americano Sub-20 2003. É a mesma camisa que está sendo utilizada, que foi disponibilizada pela CBF para as duas competições. A camisa é esta aqui, tá? Essa belíssima camisa da seleção brasileira, camisa azul, da Nike, tamanho GG, está aqui, etiqueta, gosto sempre de mostrar, tá? É o XR, aquele tamanho torcedor, aquela modelagem torcedor. Então, gente, essa camisa aqui é muito maneira, é irada. O Copertino tem identificação com essa camisa aqui, não jogou na seleção, mas foi técnico da seleção de base e vamos abordar também esse tema com ele. Trabalhou com Alexandre Galo na seleção olímpica. Essa belíssima camisa da seleção brasileira pode ser sua. Basta se inscrever no canal Our Sports. Gente, o canal não para de crescer, nossa meta é chegar a mil inscritos no canal e assim que atingirmos essa marca, vamos disponibilizar essa camisa para sorteio. Então, é muito importante que você esteja nos acompanhando lá no Facebook, no Instagram e agora no Twitter, no arroba OurSportsBR arroba OurSportsBR para concorrer a essa camisa da seleção brasileira. Vamos fazer o sorteio em multiplataforma. Assim que nós atingirmos a marca de mil inscritos no canal, vamos disponibilizar essa camisa para você. Vai que você é brasileiro, se inscreveu agora no canal, é a do bonde do Maurício Copertino, está lá nos Emirados Árabes. Essa camisa vai chegar para você lá do outro lado do mundo, lá no Oriente Médio. Então, gente, é muito importante. É um presente da JB Gersis em parceria com o canal OurSports. Só um presente do Juan Medeiros, nosso amigo da JB Gersis, do Cassiano Carvalho, do Vinícius Seixeri, meu, para você, amigo internauta. Rupertino, vamos lá. Mercado da Bola no Oriente Médio para treinador brasileiro. Eu fiz aqui um levantamento, são dois treinadores da Sérvia, dois locais, dois dos Emirados Árabes, um da Croácia, um de Portugal, que é o mais conhecido que é o Leonardo Jardim, dois de Portugal, melhor dizendo, que tem aqui o Hugo Campos também. Dois da... Ana, o Hugo Campos é o seu preparador físico. Písico. Então, é um só de Portugal, que é o Leonardo Jardim, um espanhol, que é argentino, que é o Juan Antônio Pizzi, aí tem um espanhol, um holandês, um ucraniano, um marroquino, um iraniano e vocês de brasileiro. Historicamente, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, nós exportávamos treinadores abalde para o Oriente Médio. E aí, eram treinadores rodados, conhecidos, tinha aquela galera que estava começando no futebol e é lógico que eles iam para ensinar futebol, também fazer o trabalho de educadores e perdemos um mercado que historicamente sempre foi nosso. como é que se explica isso, Cupertino? Mérito total da UEFA, a UEFA quando viu as oportunidades acontecendo, o mundo europeu tendo muitas dificuldades financeiras, o que ela fez? Ela começou a visitar as confederações desses locais que você citou, inclusive da China, inclusive do Japão, inclusive da Coreia do Sul, que eram três mercados fortíssimos também e a UEFA através, na época, acho que era o Michel Platini, começou a visitar as federações faladas das licenças, falar da divulgada das licenças dos treinadores que era importante eles todos adotarem isso daí porque seria elevar, iria elevar o nível dos treinadores nesses países e conseguiu convencer e implantar essa situação aqui. Como eu disse para vocês, nós do Brasil só começamos a nos movimentarmos a partir de 2013 que começou os cursos da CBF, ou seja, demorou quatro, cinco anos para formar a primeira turma pró e isso acabou ocasionando de os europeus invadirem aqui e conseguirem os seus espaços através da licença e os caras têm bons trabalhos, têm grandes profissionais aqui que chegam aqui e organizam o clube todo e foi isso que aconteceu e nós brasileiros ficamos para trás é simples assim. Eu acho que no caso aqui mérito, na minha opinião, muito da UEFA. Talvez se nós tivéssemos na época uma CBF mais atuante junto com a Comebol, principalmente a Comebol, que quando se fala em instituições desse porte, a UEFA bate de frente com a Comebol. se a Comebol tivesse visitado aqui, se a Comebol tivesse já instituído um curso para os seus treinadores, para os jogadores, qualquer um que tivesse a intenção de ser treinador e tivesse com a mesma organização da UEFA, eu acho que a gente estaria em igualdade de condição até hoje. Lógico que aí seriam as escolhas do árbitro, mas a gente teria condição de ter vindo, porque muitos brasileiros vieram para cá, mas não tinham as licenças para poder trabalhar e aí os caras não contratavam, então acabou ficando isso aí bem... E ninguém comenta, né? Ou se comenta, comenta que foi após 2014 que coincidiu, foi por causa da derrota que o Brasil teve de 7x1 para a Alemanha. Também, também, só que não foi só isso. Nos bastidores, hoje eu descobri isso daqui trabalhando aqui, porque eu conversei com outros profissionais, conversei com caras aqui locais e os caras me falaram exatamente isso. Então, lógico que o 7x1 deixou uma mancha para a gente, mas nós temos ótimos profissionais aí, não é uma coisa para se... Ah, só jogar em cima da culpa disso daí. E a gente acabou, nós da minha geração principalmente, pagando esse pato, porque nós estamos tendo que ralar, como eu falei para vocês, é difícil um treinador do Brasil eu vir para cá porque eu estou querendo abrir caminho mesmo, como os europeus fizeram. os caras vêm para o sub-23 e depois assumem uma equipe principal. principal e eu fiz o mesmo caminho, porque não teria outra maneira de eu ir para uma equipe principal se não fosse assim. Está aqui. legal, legal. Cassiano, faz a pergunta de um milhão de reais. Isso aqui não é Big Brother, mas faz a pergunta de um milhão de reais na sequência desse tema para o Maurício Cupertino e aí o Vinícius vai no chat. Galera, olha só, é muito importante que você envie sua pergunta, seu comentário, dá aquela cornetada aí no chat porque o Vinícius Seixeira vai passar, vai abrir o chat aí. Então, o chat aqui do canal do YouTube está liberado, perguntas pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo Twitter. Está liberado, é para encher a caixa, Maurício Cupertino, ex-agueiro do Santos, anos 80, 90, hoje trabalhando nos Emirados Árabes. Gente, que papo legal, legal, acertamos em cheio essa triplinha aí. Cacá, a bola está contigo, hein? É, boa parte do que a gente pensa, o Maurício já falou nessa resposta porque a gente tem um tema aqui, Maurício, nesse momento que não tem como não fazer que é a questão do técnico estrangeiro em solo brasileiro. E você, nessa sua resposta, já acabou falando um pouquinho do que a gente diz. O que faltou foi a política da CBF com a Comebol para valorizar o profissional brasileiro porque você, por exemplo, tem a maior licença do nosso futebol que é a licença pró. Tem a licença da Comebol e está tirando também a sua. Aí, eu já tirou há pouco você falava sobre isso. Então, se você tem a licença de uma das principais ligas do mundo pela Academia da CBF, por que a sua licença não é valorizada, por exemplo, na Europa? Por que um técnico brasileiro tem dificuldade de entrar na Europa? O Paulo César Guzmão, a gente sempre cita ele aqui, é um professor. O Paulo César Guzmão é professor da CBF Academy e teve dificuldade também em Portugal. A gente tem hoje 20 técnicos na Série A, 10 brasileiros, 10 estrangeiros. Se fala hoje em técnico europeu, pelos nomes que são falados, técnicos europeus para a seleção brasileira. Você é um brasileiro no Oriente Médio, ou seja, você é um estrangeiro aí. Mas o que você imagina, o que você pensa, qual é a sua opinião sobre essa invasão de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, a possibilidade de um estrangeiro na seleção brasileira? Boa parte da resposta você já deu, a gente concorda que a questão política acabou atrasando um pouco a vida dos profissionais como você que estão tentando chegar também a trabalhar, quem sabe, no futebol europeu ou em outros países. Perfeito, César. Eu vejo com muito bons olhos a entrada de treinadores estrangeiros no Brasil, sabe? Eu acho que nós brasileiros também não foi só licenças em termos de relação a gente perder o espaço dentro do nosso próprio país, os europeus vieram, conseguiram fazer algumas coisas muito positivas no meu entender, por quê? Uma delas é fazer contratos realmente que os clubes sejam mais fedidignos, que eles respeitem. Nós brasileiros já não tínhamos mais esse poder. A gente ia, um exemplo, eu trabalhei com, para mim, um dos melhores, um dos três melhores treinadores da história do futebol brasileiro, um dos cinco, para não ser injusto, foi o Wanderlei do Xemburgo. O Wanderlei do Xemburgo, quando ele ia para as equipes que eu fui com ele agora, no Vasco da Gama, no Palmeiras e no Cruzeiro, respectivamente, ele só conseguiu levar eu e o professor Mello. O treinador hoje europeu, ele está trazendo sete, oito profissionais para trabalhar nas equipes que eles estão acertando. Eu acho que isso é uma conquista e a gente tem que pegar essa carona. Se eu sou um treinador hoje da Série A, eu exijo também para me levar no mínimo cinco profissionais, porque isso daí é uma conquista que o europeu conseguiu. Nós não estávamos mais conseguindo. Nenhum treinador, nem o Felipão, nem o Wanderlei, que eram os caras mais pesados, estavam conseguindo levar sua comissão técnica que ele queria mesmo. Então, eu acho que existem coisas muito positivas. Lógico que também a gente fica triste de saber, pô, a seleção brasileira que é o nosso maior patrimônio, que sempre foi dirigido por brasileiros, por treinadores brasileiros, de repente tem nomes especulados para estarem assumindo. Só que faz parte do mercado. Eu acho que se tem bons profissionais, eu estou falando de ótimos profissionais, não estou falando de pegar um exemplo, o Domenique. Eu achei aquilo o maior descalabro de contratação de um estrangeiro no Brasil. Assim como eu achei o Abel uma boa contratação para o Palmeiras. E eu saí naquele momento junto com o Wanderlei, na hora que falou o Abel, porque eu joguei no futebol grego e ele estava trabalhando no palco, que era uma equipe de lá do futebol grego. E eu tinha informações do Abel que tinha um bom trabalho. Então, tem treinadores que a gente escuta que é no futebol, que vai para aí, o Domenique, com todo o respeito, com todo o respeito, o Domenique jamais poderia ter sido contratado pelo Flamengo. Porque ele é um cara que, primeiro, ele tinha uma característica e uma metodologia totalmente distinta do último treinador que tinha sido o Jorge Jesus. Cara, foi uma situação que eu da bola ali, que trabalho de futebol, que acompanho muitos profissionais, que eu gosto de acompanhar os caras, eu achei aquilo ali e realmente não deu certo, não durou muito tempo. então, eu vejo situações assim, muito positivas, mas por outro momento também, eu vejo que a busca por treinadores só porque o cara tem um passaporte estrangeiro e às vezes o cara não tem uma história dentro do futebol, só por o fato dele ser estrangeiro, ele já está credenciado para trabalhar lá no Brasil. Eu passei uma vez na Grécia, como eu falei para vocês em 2019, e apareceu um clube para trabalhar, eu joguei lá durante três anos no Paraná Iquia, uma equipe da cidade de Patras, e o clube se interessou em me contratar. Na época, a licença da CBF não servia na Europa, né, e eu conversei com o presidente, tinha, tudo eles foi verificado, não poderia trabalhar lá porque eu não tinha a licença UEFA, tinha que tirar a licença UEFA. Falei, não, não vou tirar, minha licença é pró, tenho da Comebol que está saindo agora, infelizmente, tranquilo, eu volto para o Brasil. E depois de uma semana eu fiquei sabendo que o treinador que assumiu, ele tinha uma licença pró da Geórgia, ou seja, nós da CBF não poderíamos ter assumido uma equipe na Grécia, e o cara que tirou a licença pró pela Geórgia, ele poderia, ele assumiu uma equipe. Então, realmente, são situações assim que a gente fica triste, né, porque a gente não, com todo respeito, a gente tem uma história dentro do futebol, né, cara, e isso daí não está sendo respeitado mais. Legal, excelente, excelente visão a do Maurício Cupertino. Vini, passa aí no chat, tem muita gente querendo saber sobre o trabalho dele lá no Oriente Médio, passagem pelo Vasco, passagem pelo Cruzeiro, vamos lá, parceria com o Vanderlei Luxemburgo, Seleção Brasileira, Alexandre Galo, o cara que tem de pergunta, o chat está bombando aí para o Maurício Cupertino. Vini. Rapaz, eu vou mandar aqui para ti uma pergunta que está surgindo muito aqui, que é você trabalhando com o Luxemburgo, o Cândido, que há muito tempo não estava aqui, voltou, mandando, perguntou o Luxemburgo, tem mais aqui, porque eu gostei, que é mais completo um pouquinho, do Heitor Olímpio, mandou aqui, vou até fazer essa aqui do Heitor. Boa noite, como você, como e quando começou sua parceria com o Vanderlei Luxemburgo? Valeu a pena trabalhar com ele? Ele ou esse Tivô a trabalhar no Oriente Médio? São três e um, hein? Aí é contigo. Vamos lá. Primeiro, um grande ícone, um grande ícone na minha vida profissional, depois eu tive a oportunidade de eu sair da seleção brasileira e estava disponibilidade no mercado. O Vanderlei fez um ótimo contrato na China e me fez um convite que eu não esperava, porque eu nunca tinha trabalhado com ele e ele ficou sabendo que eu estava em disponibilidade e o David, que era o seu auxiliar na época no Cruzeiro, permaneceu no Cruzeiro e ele ficou sem auxiliar. E ele veio atrás de mim e fez uma excepcional proposta de trabalho e foi um prazer. Trabalhei com ele na China, trabalhei com ele no Vasco da Gama, no Palmeiras e no Cruzeiro. Realmente, ele é acima da média. Tenho ele como um mestre mesmo. Aprendi muito. Foi uma NBA que eu fiz depois que eu tirei meu curso da CBF Pro. eu fui trabalhar com um cara que realmente tem uma história lindíssima dentro do futebol, na qual eu simplesmente absorvi muitas coisas do que ele me passou. Realmente, ele foi um cara muito especial na minha vida profissional. Tenho muita gratidão por ele, além de ser um excepcional profissional que dentro de campo, igual um jogador que é acima da média. Quando você trabalha com ele, joga com ele. quando você está jogando com ele, você vê as coisas que ele faz maravilhosas. Eu vi o Wanderlei fazendo coisas ali que eu nunca vi ninguém fazendo. Então, isso aí, eu vi, eu presenciei. Eu vi o cara fazendo. Foi aí que ele leu no livro ou que ele viu no Google. Ele fez porque ele viu, só ele viu aquilo ali. E aí, depois, ele me falando, eu falo, pô, você viu isso daí? Pô, então é impressionante. E foi maravilhoso. Ele não teve nenhuma influência para mim vir para cá. Apareceu uma situação realmente de, foi colocado aqui o meu currículo para o presidente do clube. O presidente gostou muito. Outra coisa que eu queria falar para vocês que o profissional brasileiro tem que se preparar muito é falar inglês para poder vir trabalhar aqui. Que isso é muito importante também, sabe? Isso é uma coisa que o profissional brasileiro tem que começar a se preocupar. Nós, profissionais brasileiros, essa é a minha visão. E eu estou estudando agora espanhol para aprender espanhol porque eu quero ver se não aparecer nenhuma proposta para mim lá no Brasil. No Brasil, eu quero ver se eu consigo alguma equipe na América do Sul. Porque eu acho que o profissional brasileiro, está certo que a gente briga muito para ficar trabalhando no Brasil, só que nós temos muita capacidade. E eu estou vendo isso aqui com o meu trabalho aqui, comparando com o trabalho do Romeno, que é a primeira equipe. Eu não devo nada para o trabalho dele. Meu trabalho é muito parecido com o trabalho dele em termos de metodologia, de ideias, de agressividade na forma de jogar futebol. Eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. Porque eu estou vendo, ninguém está me falando, eu trabalho do lado do profissional que ganha quase um milhão de dólares por temporada aqui. E ele é um Romeno, tem a categoria, toda a comissão tem oito profissionais trabalhando com ele. e eu estou vendo o trabalho que eu estou fazendo no Sub-23. Se eu tivesse aqui mais cinco profissionais, eu estaria fazendo ou melhor um trabalho do que ele, em termos de trabalho de campo. Então, eu sei que o profissional brasileiro hoje tem muitos profissionais capacitados para fazer qualquer trabalho no mundo inteiro. Só que as oportunidades, às vezes, a gente fica esperando só no Brasil. Acho que não. Brasileiro, está ruim aí? Vamos embora, cai para outro canto, vai disputar um campeonato peruano, disputa, vai buscar teu espaço como fez agora o Thiago. Não fica se lamentando, porque se a gente ficar com esse negócio da síndrome, não, nós vamos perder cada vez mais espaço, porque o mundo, os caras estão invadindo e a gente só está querendo trabalhar no Brasil, sabe? Então, eu acho que o brasileiro também tem que tomar essa iniciativa. Nós, treinadores brasileiros, temos que sair da casinha, começa a incomodar os caras também, vai procurar o trabalho em outros países, porque é assim que a gente vai começar a mostrar o nosso trabalho novamente. Legal, Cassiano. É, isso aí, Maurício, que você está falando é interessante, porque a gente vê muito treinador reclamando, da chegada dos estrangeiros, a gente vê o treinador reclamando que não tem espaço na América do Sul, mas a gente não vê ninguém se dispondo a fazer isso que você disse, já falo inglês fluentemente, estou fazendo espanhol para tentar, se não voltar para o Brasil, quero trabalhar na América do Sul, quero trabalhar em país de língua latina, isso falta realmente do profissional querer abrir o espaço, como a gente aqui, nós somos profissionais do rádio, eu e o Pimentel, a gente tem a nossa história no rádio, a nossa carreira já de quase 20 anos, Pimentel talvez, já 20, eu ainda não, mas a gente está abrindo um novo espaço aqui na internet, aqui no YouTube, correndo junto com aquilo que está acontecendo, então o profissional em qualquer área ele tem que buscar se especializar e buscar um espaço onde as coisas estão acontecendo, mas para isso tem que estar preparado, mas a pergunta não é essa não, é sobre o Vanderlei, essa semana a gente recebeu outro treinador aqui, eu acho que foi o Júnior Lopes, e também falando do Vanderlei, assim como você fala dele, falando de como ele vê as coisas, de como ele é rápido, de como ele tem o vestiário na mão, como ele atua no intervalo, e a gente conhece a história do Vanderlei, ninguém sabe falar de quem ele foi e a história dele no futebol, um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, mas nos últimos anos o Vanderlei passou pela imprensa e por torcedores, a verdade é que ele passou a ser ridicularizado, você acha que essa questão de tanto que se pega no pé do Vanderlei é pelo posicionamento firme dele, é por não aceitar o que falam simplesmente como verdade e deixar ser verdade, é por bater de frente, é por ser aquele cara de personalidade que ele é, eu falo do Vanderlei porque tive contato com ele aqui no Flamengo bastante, no Vasco não, mas no Flamengo no dia a dia assim, a gente conhece a qualidade, a capacidade dele, mas batem no Vanderlei o dia todo e a principal é estar desatualizado, estar ultrapassado, isso aí é o que? Por que o Vanderlei apanha tanto desse jeito? É um conjunto de coisas, né, disso que você falou, inclusive a gente já conversou sobre isso, eu chamo ele de mestre, né, o Vanderlei, quando a gente está no nosso dia a dia, e eu falei para ele algumas coisas também o que eu achava, sabe, porque o amigo não é aquele que só bate nas costas dele e fala a coisa que ele quer ouvir, né, eu falava muita coisa que ele não queria ouvir, e é uma das coisas que a gente conversou, né, vou me privar aqui até confidenciar porque é uma coisa muito nossa, sabe, mas eu falava para ele, pô, eu acho que, mestre, se você, de repente, tirar um pouco o pé e bater de frente em relação a essa situação que o futebol não mudou, porque o futebol mudou, mestre, o futebol hoje é uma outra situação da sua época, da época que você tinha seus grandes esquadrões lá como o Palmeiras, o Cruzeiro que você montou, né, o próprio Santos, times assim, o Flamengo que você foi em 95 lá e também fez, então, são situações diferentes, e ele tinha uma resistência mesmo, porque ele é um cara de grande personalidade, ele vai para o embate mesmo, ele não tem medo de estar com, de os caras falarem mal, e acabou, às vezes, alguns profissionais aí, porque realmente, quando você tem um microfone na mão, é complicado, porque bate de frente com um profissional que de repente, começa a falar que ele está desatualizado, e ele fala que não está desatualizado, e as coisas acontecendo, realmente, a gente, que é do futebol, sabe que, que o Vanderlei é um dos caras mais atualizados aí da história do futebol, o cara colocou, tudo que está colocando aí, lá no Bragantino, em 91, então, você não pode falar que um cara desse é desatualizado, só que, as ideias de jogo, essa situação, o Vanderlei pensa de outra maneira, e às vezes, dele falar, do linguajar dele, as pessoas, que elas ficam ele como está desatualizado, mas muito pelo contrário, né, isso que você falou, é um conjunto de coisas, do lado pessoal, acaba não gostando dele, ele acabou tendo muitos problemas aí durante a sua caminhada, e às vezes, o cara leva isso aí para o lado pessoal, essa é a minha opinião em relação a tudo que você falou, sim, acho que ele teve esses problemas sim, porque da questão dele bater de frente com os caras. Vini, mais chat aí para o Maurício Cupertino, nosso convidado, né? Opa, eu vou, vou aqui no chat, vou na pergunta da Ilma, que eu achei muito bacana, o Maurício, boa noite, Ilma, obrigado pela pergunta aqui, deixa eu colocar aqui, é, qual foi o cenário que você e o Luxemburgo encontraram na última passagem pelo Vasco? Valeu a pena correr o risco? Voltaria? Ilma, tudo bem, obrigado pela pergunta, foi um risco mesmo, né, a gente sabia, o Valerio veio comentar comigo, a gente tinha acabado de sair, acho que foi do Palmeiras, eu acho, não foi, ou do Cruzeiro, não me lembro muito, foi em 2021, para 2022, foi da pandemia, né, foi quando o Vasco caiu, e eu voltaria sim, porque o Vasco é uma grande equipe, principalmente com o Vanderlei, né, e a gente não se arrependeu de ter voltado, mas o quadro realmente era muito crítico, como todos sabem aí, a falta de pagamento, a desorganização, toda essa situação realmente fez com que nós chegássemos no clube, tinham acho que 12 rodadas para faltando, para a gente poder salvar a equipe, e não conseguimos, né, foi um risco para a carreira do Vanderlei, foi um risco para a nossa, só que quem trabalha com futebol, às vezes tem que arriscar, e foi o que o Vanderlei fez, em consideração muito à última passagem que ele tinha, que nós tínhamos passado lá em 2019, fizemos um grande trabalho, né, de repente ele estava alicerçado ali em cima daquele trabalho, e teve a esperança de poder salvar novamente o Vasco, mas não foi possível, mas em nenhum momento houve arrependimento de ninguém, que acompanhou o Vanderlei, do próprio Vanderlei, mas voltaríamos sim, porque a equipe do Vasco é uma camisa pesada, uma grande torcida, e se você faz um grande trabalho lá, o seu trabalho é reconhecido no Brasil inteiro. Só um parênteses, Zovini, rapidinho aqui, só para deixar registrado, que toda vez que a gente traz um convidado aqui, a gente vai atrás, né, de informações, a gente vai apurar, e o Cupertino, a gente não vai fazer média aqui contigo não, porque como o Vinícius sempre fala aqui para todo mundo, de vez em quando rola uma bola quadrada, mas essa é uma bola redonda, e com todo mundo que a gente conversou, né, nesses últimos dias, quando confirmando a sua presença aqui no canal, você é praticamente uma unanimidade dentro de São Januário. Quem teve a oportunidade de trabalhar nessa última passagem do Luxemburgo, mas conviver contigo diariamente, vou te falar, e o Cassiano conhece muito bem política, os bastidores, sabe, o mecanismo do futebol do Vasco, é difícil a gente encontrar uma pessoa que saia do clube lá com o cara embaixo de nota 10 da carteirinha, você, você no futuro, pode bater lá na porta de São Januário que a galera gosta de você, vai Vini. E eu vou trazer até a pergunta aqui do Cândido, que ele mandou aqui para a gente, ele falou aqui, o que aconteceu aquela vez que vocês vieram para o Vasco e livraram o Vasco do rebaixamento e não permaneceram para o ano seguinte, o que houve aí, Maurício? É, houve, como eu acabei de falar para vocês, o Andanei, você viu primeiro ele tentou acertar com o Vasco e eu acho que não houve um acerto financeiro, não sei o que aconteceu, porque a gente só é comunicado depois que o Vandelei acerta. E aí, nesse interviu, eu estava de férias, eu tinha ido viajar e eu recebi uma ligação do Vandelei falando que ele tinha acabado de ser procurado pelo Palmeiras, e aí, quando entrou o Palmeiras no negócio, entrou forte e aí não teve mais retorno, acho que foi isso que aconteceu, sabe, porque até outra coisa que foi legal, não só passar pelos clubes que nós passamos, isso não foi coincidência, isso aí é uma situação que eu gosto de falar mesmo, porque às vezes a gente tem que vender nosso peixe sim, sabe, como a gente fala as coisas sinceras e falar, os três clubes que nós passamos, eu, o Vanderlei e o professor Mello, nos últimos trabalhos que nós fizemos no Brasil, foi o Vasco da Gama, o Palmeiras e o Cruzeiro, certo? Nós revelamos mais de 300 milhões de jogadores para os clubes, só no Vasco da Gama foi o Thales Magno, Peck, Matheus Peck, o Bruno Volante, que hoje está no Curitiba, eu acho, e outros jogadores que ficaram aqui, estão aí trabalhando hoje na equipe principal, no Palmeiras, Patrick de Paulo, Gabriel Menino, Danilo, que foi um jogador que ninguém falou para nós, e nós achamos ele no coletivo lá do Sub-20, que ele era o quarto reserva e depois se tornou um grande jogador, assim como tantos outros. O Cruzeiro, isso eu estava presente, o Roque, que hoje é o centroavante da Sub-20, está fazendo uma grande competição, foi comprado por 25 milhões e tem uma proposta agora de 18 milhões de libras do futebol europeu, também foi a gente que buscou ele lá no Sub-16, ele não era nem Sub-20, além de outros jogadores, ou seja, o Wanderlei Luxemburgo nos últimos três anos, e isso aí é uma situação que tem que ser constatada, ele buscou para os clubes mais de 300 milhões de reais de receita, só revelando o jogador. Pois é, e tem gente que não respeita o Wanderlei Luxemburgo. Você falou de um nome interessante aí, o Maurício, que é o Tales Magno, quando surge no Vasco um fervor em torno do nome dele e é impressionante como ele conseguiu corresponder às expectativas num espaço muito curto de tempo. É impressionante como vocês, e aí não é só o Luxemburgo, vocês como comissão técnica tiveram olhos de lince, tiveram habilidade para saber trabalhar o jogador. Ele sai do Vasco e vai para o mercado emergente que está crescendo, que é a Major League Soccer, adquirida pelo Grupo City, jogando lá no New York City, dos Estados Unidos. É jogador com potencial de Europa? O Tales Magno? Sem dúvida, é um jogador que está evoluindo cada dia. Vou ser bem sincero, quando ele subiu, ele tinha 16, acho que para 17 anos, que nós puxamos ele no Vasco da Gama em 2019. Faltava muita coisa para ele ainda, sabe? Nós como profissionais do futebol e acompanhando o dia a dia, ele tinha, a gente brinca, ele tinha alguns defeitos de fábrica, mas isso é normal, isso é normal para um cara de 16 anos, né? Hoje, como vocês sabem, vocês são conhecedores de futebol, para na Europa, para formar um jogador, eles falam que tem que ter 10 mil horas de rodagem nas suas categorias de base. Sabe quantas horas tem o jogador brasileiro na sua categoria de base? Não passa de 3 mil horas. Então, a diferença são 7 mil horas quando o jogador chega lá no profissional com 20 anos para jogar lá a do Brasil, porque a gente não consegue fazer isso, porque as etapas são queimadas. Você está vendo a Taça São Paulo que foi conquistada pelo Palmeiras ontem, né? Todas as equipes são a segunda equipe das grandes equipes. os primeiros jogadores, os padrão FIFA que a gente fala, já estão tudo no profissional e os seus empresários não deixam mais os caras disputarem a Taça São Paulo. Essa é a realidade. Por quê? Porque o cara já exige, porque tem proposta da Europa. Então, o cara já nem joga mais pelo Sub-20. Poucos jogadores, pouquíssimos jogadores ali que disputam a Taça São Paulo são os principais jogadores das suas categorias, das suas equipes, respectivamente. Então, essa formação no Brasil ela é quebrada o tempo todo. Hoje em dia, nenhum jogador brasileiro tem a formação completa. Na Europa tem. Na Europa tem. Os caras fazem 8, 9, 10 mil horas. Isso é entre jogo e treinamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Para um jogador se formar na Europa, desde o seu Sub-8, Sub-7, Sub-8, Sub-9, até chegar ao Sub-19, ele tem que ter até 10 mil horas. Aí, ser considerado que o cara foi trabalhado, perna esquerda, perna direita, cabeceio, domínio, passe. No Brasil, o jogador de base, ele, no máximo, 3 mil horas. Então, quando você escuta falar, isso eu sei, porque eu pesquisei, quando eu trabalhava na seleção, eu fui atrás, eu conversei com vários clubes na Europa, eu conversei com vários clubes no Brasil, e no Brasil, isso não acontece. Então, quando a gente escuta, a gente falar assim, sem propriedade nenhuma, eu falo, meu Deus, os caras estão falando uma coisa que não está certo o que o cara está falando. Porque nós produzimos jogadores o tempo todo, e agora o europeu, ele está vindo comprar o cara, às vezes com mil, o Tales Magno, não tinha, na época que nós subimos eles, o Vasco da Gama, se ele tivesse duas mil horas, se ele tivesse mil horas de base, era muito. Caramba, impressionante. Vini, mais um chat aí para o Maurício Cupertino. Gente, eu estou aqui, a pergunta da galera aqui, Cassiano, eu me arrisco a dizer que Maurício Cupertino, Marcelo Cabo, Josué Teixeira, Felipe Sudré, eu acho que tem mais um nome aí, mas eu acho que esses quatro aí estão disputando títulos de rei do chat do nosso canal. Rogério Corrêa, Rogério Corrêa do Volta Redonda. Rogério Corrêa, rapaz. Na Globo, antigamente, o rei das cartas, aqui é o rei do chat. O rei do chat. Eu vou passar para o Vinícius fazer a pergunta, mas é só um comentário, isso que o Maurício está falando, aí você imagina aquilo, Pimentel, que foi dito pelo Fernando Marquiori, aqui algumas semanas atrás, técnico do ABC de Natal, porque o elenco profissional, o grupo profissional, é ele quem vai dar a competição para a base, pelo ranking da CBF. E aí, a gente tem um campeonato brasileiro com equipes do Sul, Sudeste, equipes do Nordeste, o Norte já é mais fragilizado e o Nordeste também é fragilizado. E o Fernando reclamou, ele falou, cara, a CBF tem que criar alguma maneira das nossas equipes de base aqui de Natal, por exemplo, o ABC, o América de Natal, esses caras têm que jogar, porque muitas vezes eles jogam só o campeonato regional, só o estadual, tentaram fazer a Copa do Nordeste sub-20, acabou que não emplacou por problemas com a CBS, então, se o Tales Magno, se a base do Vasco, se a base do Fluminense, do Flamengo, por isso que ele explicou, os jogadores têm poucas horas de jogo, você imagina os jogadores do Nordeste, aí fica cada vez mais difícil revelar no Nordeste, se você não revela, você não tem a receita entrando, os clubes vão sofrer mais com essa arrecadação, então, é o que o Cupertino falou no começo, o 7x1 é só um quadro na parede, o resultado do jogo é só um quadro na parede, o problema é muito mais profundo, vai muito além da carteira, passa por essa questão do cara não querer trabalhar na América do Sul, não querer trabalhar no Oriente Médio, já querer dirigir uma equipe de primeira divisão, então, o debate é muito profundo, e muitas vezes a gente fica na beira do oceano, só molhando o pezinho, vai lá, Vinícius. Vini, deixa eu te dar uma direcionada, você disse que já tem uma pergunta engatilhada aí, mais uma de Vasco para o Cupertino, tem uma excelente aqui de CBF, para ele de seleção aí no chat, que na sequência, eu quero fazer uma pergunta sobre um jogador, o Cupertino agora, ele me acionou um gatilho aqui, talvez seja um desses atletas que ele tem observado no período dele de CBF, vamos lá. Eu vou te fazer duas, que a primeira é rapidinha, você já até explicou mais ou menos, que o Cândido mandou aqui, você como anselheiro técnico do Vanderlei, ele ouvia bem suas sugestões, aceitava bem sua indicação de um jogador para ser substituído? Era tranquilo essa parte aí entre vocês? Tranquilaço, tranquilaço, o Vanderlei sempre confio muito no meu trabalho, e lógico que a gente discutia, às vezes ele dava uma pelada ali comigo, mandava eu para aquele lugar, mas eu segurava onda, fazia a cara de paisagem, vamos com tudo, tá certo, mestre, vamos lá. O Xemburgo chegando a ele, é isso aí, é vírgula, sagida, mas para ele, para o Xemburgo isso é vírgula, no dia a dia, no tratamento, sorrindo ele faz isso, ele funciona dessa maneira, como ele fala, ele fala, Maurício, Maurição, eu só funciono com confusão, então eu falo, não, vai com tudo, vamos embora, e essa aqui, Maurício, do Arthur, achei muito bacana também, agora é a sua avaliação, não a do Pimentel, minha, do Cacá, não, é a sua, como você avalia sua passagem pelo Vasco, e gostaria de ser efetivado como treinador, e o Lucha, como coordenador técnico? Muito, muito, era o que eu estava mais esperando, eu estou muito preparado, em todas as situações, com todo, com todo o meu respeito que eu tenho aos outros profissionais, eu me preparei muito, quem trabalhou comigo, e quem trabalha comigo, sabe disso, eu estou procurando o meu espaço dentro do futebol, estou tendo paciência e resiliência, dentro do, eu quero trabalhar muito no Brasil, sabe, quero muito mesmo mostrar o meu trabalho no Brasil, acontece como eu falei para vocês, eu não sou um cara acomodado, e graças a Deus eu tenho um mercado internacional, então eu estou buscando o meu espaço por aqui, mas a minha principal, quando todo mundo fala que quer ir trabalhar na Europa, não, eu quero trabalhar no Brasil, eu quero mostrar o meu valor dentro do Brasil, e quando eu saí do Vasco, foi a primeira vez, se o Vasco tivesse me convidado para ser treinador, eu iria, eu iria aceitar com o maior prazer, e iria fazer o meu melhor, porque eu estou muito preparado para assumir qualquer equipe no Brasil, eu não tenho dúvida do que eu estou falando para vocês, e em relação a, a ter o diretor como o Vanderleiro Cheimburgo, seria maravilhoso, porque ele me daria um suporte muito grande, né, então, realmente, naquele momento, eu achava que eu iria ser efetivado mesmo, por tudo que estava acontecendo, como aconteceu agora com o Felipão e com o Paulo Turra, né, o Felipão ficou de diretor, o Paulo Turra assumiu o Atlético Paranaense, era um processo que eu já conhecia todos os jogadores, conhecia o clube, sabia do que eu pensava, o Vanderlei me delegava muitas coisas durante a semana, quem acompanhava o Vasco da Gama sabia da situação que a gente fazia durante a semana toda, então, era uma coisa muito tranquila para mim, estava esperando, mas não aconteceu, e a vida que seguiu, né, eu acho que faz parte. Legal. Exatamente. Eu vou agora, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Vou pegar aqui do Werley, o Werley, nosso parceiro lá da Arena do Galo, mandou essa aqui para você. Maurício, você fez parceria com o Alexandre Galo, em vários clubes e seleção brasileira, ficou frustrado por não ter dado sequência ao projeto olímpico, que resultou na conquista do ouro no Rio 2016? Eu vou sim, vou falar o porquê, né, nós entramos na CBF 2000, nós saímos de um trabalho excepcional no Náutico, onde a gente levou a equipe quase para a Libertadores, 2012, e nós fomos assumir uma seleção brasileira, olímpica, em 2013, janeiro de 2013, e a gente acabou pegando a Sub-17, pegamos a Sub-20, pegamos quase tudo, sabe? Durante esse processo dentro da CBF, eu vou falar um negócio para vocês aqui, e em primeira mão eu vou dar essa notícia. Eu levantei jogadores, todos, eu fiz todo o trabalho daquela seleção olímpica, junto com o Alexandre Galo, nós pesquisamos todos os jogadores que estavam, em clubes europeus, que eram escondidos da CBF. Nós buscamos o Anderson, estava no beira-mar de Portugal, o treinador era o Espírito Santo, estava eu e o Galo no treino, e nós descobrimos o Anderson lá. Eu posso falar para você aqui, uns 10 a 12 jogadores, que hoje são grandes jogadores no mercado internacional. E naquele processo, a CBF não tinha absolutamente nada para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Inclusive, quando eu passei para o Galo, a situação que tinham vários jogadores na Europa, que a gente precisava ir na Europa para ver os jogadores de perto, a CBF só pagou a passagem do Galo para poder ir para a Europa visitar os jogadores. E eu falei para o Galo, eu vou com você, eu pago do meu bolso, porque eu quero, eu não vou perder essa oportunidade. Porque eu não vou ficar aqui com o negócio de uma passagem, que a CBF não queria pagar. Eu era funcionário da CBF na época. E naquela, para você ver a mentalidade das pessoas que estavam no poder naquele momento. Eles não abdicaram. A gente fez todo o trabalho de pesquisa, e na hora de viajar para a Europa, para a gente poder ver os jogadores, eles vetaram a minha ida. Porque falaram que só iam pagar a passagem do Galo. E eu falei para o Galo, eu falei, Galo, eu vou com você, pode deixar aqui outros lugares que você ficar, nos hotéis e tudo, eu pago do meu bolso. Mas eu vou estar junto com você, porque eu preciso ver os caras de perto. Então, eu fiquei muito frustrado, porque quando chegou em 2015, um ano antes da Olimpíada, os caras tiraram a gente. E ninguém sabe do que a gente passou lá dentro, em relação a tudo que a gente fez lá. E deixamos de mão beijada o grupo que foi vice-campeão mundial. Eu vou relembrar vocês, o Brasil faz dois mundiais que não participam do campeonato sub-20. está disputando agora com o Ramon, que é um excepcional profissional, vai classificar o Brasil e vai fazer um grande mundial. Nos últimos dois anos, não classificou. A última vez que classificou, foi a equipe que nós montamos em 2015, que foi no Mundial da Nova Zelândia. Quem assumiu, um mês antes, foi o Rogério Micali. E o grupo, quem convocou, foi o Alexandre Gala, através da gente. e foi vice-campeão mundial. Perdeu a final para a equipe da Croácia. Então, eu fiquei muito frustrado. Fiquei realmente, foi uma decepção muito grande, porque eu tinha certeza que o Brasil ia ser campeão olímpico, como foi. Essa pergunta foi legal de ter sido feita, ou Copertiano. Eu já tive oportunidade de conversar com o Alexandre Gala em outras oportunidades, sobre seleção brasileira olímpica. acompanhei muito de perto o processo de formação da comissão técnica, como foi feito o processo de escolha. E tudo que você disse aí foi o que realmente aconteceu, gente. Não tem papo torto aqui, não. Foi isso mesmo. Graças ao trabalho deles lá no Náutico, é lógico que também já tinha uma outra história, um outro retrospecto em outros clubes, mas o trabalho na frente do Náutico acabou pesando e pesando muito. E aí eu lembro, por exemplo, o Ederson, hoje, que está no Manchester City, na época ele jogava no Rio Ave, ele era um jogador cotado para atuar na seleção portuguesa de base. Alexandre Gala, Maurício Cupertino foram lá, no Sambarilove, impediram. O Alassie, que jogava no Braga, que era defensor lateral, no exateiro, não lembro bem agora, estava no Braga de Portugal, também tinha convite para obter a cidadania portuguesa para jogar na seleção portuguesa. Vamos lá, Vinícius, zagueiro da Lásio, da Itália, também tinha dupla cidadania. Fabinho, do Fluminense, é Mônaco, agora no Liverpool, também era outro jogador, que também estavam passando a conversa nele para jogar fora. Rafinha Alcântara, que é irmão do Thiago, Alcântara, tinha tudo para ter jogado na seleção espanhola, Galo e Cupertino foram lá contornar a situação. E tem um outro jogador que recentemente teve um fim de passagem polêmica no Brasil, que foi o Andrés Pereira, que ele tem dupla cidadania, ele é belgo-brasileiro, e que também passou por esse processo que você e o Galo atuaram nos bastidores para impedir que ele atuasse por uma outra seleção. Tecnicamente falando, eu ainda acho que ele sobra para o nível do futebol praticado no Brasil. Eu acho ele um jogador taticamente muito bem dotado, um jogador inteligente, mas que ficou marcado por aquele lance na final da Libertadores contra o Palmeiras. Como é que se recupera um jogador como esse, o Cupertino, você já conhecendo todo o processo, toda a formação, tudo o que ele passou, ter saído cedo do Brasil, ter se formado na Europa. Como é que se recupera a imagem de um jogador que embora hoje ele esteja... Ele caiu para o alto, ele sai do Flamengo, mas ele está na Inglaterra. Não está no clube top da Inglaterra, mas ele está no forno, e se destacando na Premier League. O Andréas Pereira realmente é um bom jogador, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Seleção Sub-20, ele foi disputar um torneio comigo na China, na época o Alexandre Ligado era o auxiliar do Felipão, ele teve que fazer o trabalho de Copa do Mundo, e eu fui disputar um torneio na China, e o Andréas Pereira foi convocado a primeira vez. Certo que de lá para cá, já se passaram alguns anos, o jogador evoluiu, ele é um jogador diferente daquela época, eu acho que quando o Flamengo contratou ele para substituir o Gerson, o Gerson, ele conseguiu fazer o 8 com muito mais propriedade do que o Andréas Pereira, eu não vejo o Andréas Pereira como o número 8, eu acho que o Andréas, ele pode fazer um jogo um pouquinho mais ofensivo, é a característica dele mais, ele tem um arremate de média e longa distância muito bom, um jogador inteligente, taticamente, mas eu não vejo ele com poder de fogo, tipo para fazer um suporte ali para o primeiro volante, tão grande como era o Gerson, e eu acho que o Flamengo sentiu muito isso daí, principalmente, aquele erro que ele teve, que você acabou de citar, deixou ele marcado por causa disso, mas é a característica do jogador, e às vezes os caras não entendem, de repente a função dele ali, se colocasse um jogador como o Thiago Maia na função dele, acho que seria melhor do que ele, como ele vinha sendo aproveitado no Flamengo, eu achava que ele era um pouquinho mais para frente, eu vendo os jogos do Flamengo, e eu conhecendo o jogador, eu achei que, mas como ele estava dando certo, estava batendo falta, fazia uns gols, o time do Flamengo sempre teve nos últimos anos fazendo grandes competições, então as coisas estavam acontecendo para ele, a partir do momento que ele falhou, aí vieram à tona todos esses questionamentos, mas eu continuo acreditando que ele é um bom jogador, sim, para recuperar um jogador desse é só jogando, realmente ele voltou para o grande centro agora, e para os profissionais que estão trabalhando com ele, no caso o treinador, ter a sensibilidade de colocar o jogador na melhor posição, dentro das características do jogador, sabe, então eu acho que isso daí foi uma situação que eu vi no Flamengo acontecer, e eu conversava com as pessoas que às vezes me ligavam para perguntar sobre o Andrés Pereira, eu falei, acho que ele está jogando na posição errada, ah, mas ele está jogando muito bem, falei, tudo bem, mas eu acho que ele não é o número 8, ele não é o cara que nem o Gerson, o Gerson, olha só que história interessante, eu vou contar para vocês agora, se você permitir, não sei se tenho tempo ainda, mas o Gerson, eu fui ver, observar o Gerson quando ele era sub-15 no Fluminense, o Gerson era pequeno e rápido, ele jogava pela direita e tinha um canhotinho com outro destro, o Paulinho, que era do tamanho dele, outro rapidinho pelo lado direito, esquerdo, eram os dois melhores jogadores do Fluminense, aí o Gerson teve na fase da formação de atleta, quando o cara tem 14 meninos, tem 14 anos, 15, ele dá o estirão, que ele chama o fisiológico, o cara tem uns que crescem, tem outros que ficam mais fortes, tem outros que ficam mas o cara é rápido e fica alto e lento, aconteceu exatamente isso com o Gerson, ele cresceu e foi ficando mais lento, só como ele tinha uma qualidade técnica excepcional, ele foi para o 10, aí trouxeram ele para o 8, e hoje ele faz o 8 e o 6 com muita propriedade, o 6 eu não sei se ele faz, mas ele tem uma qualidade técnica tão maravilhosa, o Gerson é um cara tão especial como jogador de futebol, que o 8 caiu perfeitamente para ele, e ele quando começou essa categoria, isso foi mérito de quem? Do profissional que trabalhava com ele, do cara que conseguiu enxergar que ele não era mais ponta direita, que trouxe ele para o meio, como 10, ele não tinha mais capacidade de jogar porque ele ficou alto, grande e lento, trouxe ele para 8, achou a posição do cara. Espetacular. Sensacional. Espetacular. Cupertino, eu tenho mais uma pergunta, e o Vini vai encerrar a nossa live aqui na sequência com as últimas mensagens no chat. Gente, olha só, muita pergunta para o Maurício Cupertino, com certeza, ele, Rogério Corrê, Felipe Sudré, Josué Teixeira, Marcelo Cabos estão disputando o prêmio da temporada 2023 de Reis do Chat. é impressionante, quebrou o chat, quebrou o chat do canal porque vai ser impossível a gente registrar todas as mensagens, então já fica aqui um combinado com o Maurício Cupertino, ele retornando para o Brasil, faremos a segunda temporada, ou mudando de clube lá no exterior, pode ser que ele vá para um clube de ponta dos Emirados, vá para a Arábia Saudita, para o Catar, ou assuma uma seleção lá no futebol asiático, então teremos a segunda temporada de Maurício Cupertino muito em breve. Faremos na sala de imprensa do clube, ou na sala do treinador, onde for melhor o treinador da internet. Terminado, terminado. Gostei, gostei, gostei. Vamos potenciar os passaportes, então, o Cacá, para ir para o Oriente Médio. Cupertino, só para encerrar mesmo, aqui da minha parte, eu estou lendo aqui a primeira convocação do Alexandre Galo, na parceria contigo, eu estava nesse dia na CBF, puxei aqui no meu computador, dia 11 de agosto de 2014, foi a primeira convocação de vocês para a seleção brasileira olímpica, amistosos contra Egito, Catar e Líbano. Aí, como é que futebol, assim, é curioso, né? As novidades da seleção naquela época, Ademilson do São Paulo, atacante, Dória Zagueiro do Botafogo, Lucas Silva, volante do Cruzeiro, e o Luan, atacante do Grêmio, hoje, escanteado lá no Corinthians. Tem um nome que me chama aqui a atenção, que tem a ver com essa questão de observação, de análise, de acompanhar o desenvolvimento do jogador, que é o Otávio do Internacional. não estava fora. Vocês avisaram que ia dar jogador, porque ele sai do Internacional, vai para o Porto, multicampeão português, conquista campeonato português, Taça da Liga, Copa de Portugal, a Taça de Portugal, obtém a cidadania portuguesa e é convocada para a Copa do Mundo, Cupertino? Otávio, grande jogador, ponta, né? Um cara que joga pela extrema. O Otávio foi interessante, porque ele tinha muito problema de lesão quando ele jogava no Inter de Porto Alegre. Então, ele não conseguia dar uma sequência na carreira dele, sabe? E eu não sei o que aconteceu, se ele descobriu alguma coisa dentro do processo quando ele foi para o Porto, que as lesões dele ficaram realmente, conseguiu melhorar essa questão dele. E aí, ele é um grande jogador técnico e a gente convocou ele realmente para esse processo. Você falou do Wallace também, que era um zagueiro. O Wallace, olha só, em 2013, o Cruzeiro vendeu ele por 9 milhões de euros. Ninguém conhecia o Wallace. E o processo que acontece na base, às vezes, também, que pouca gente sabe, que a base vende mais que o profissional nos clubes do Brasil. E, às vezes, não é tão divulgado. Tem clubes, acho que o Cassiano estava falando, foi o Vini, falou sobre a diferença técnica do time do Nordeste para o time do Sul, né? Acho que foi algum de vocês que falaram aí do ABC, de um treinador. Eu falei isso, isso. Olha só o dado que eu vou dar para vocês. Em 2014, eu, a gente está, em 2014, foi isso? É, em 2014, nós disputamos, em 2013, nós estávamos acompanhando a Sub-17, porque nós fomos para o Mundial, nós disputamos o Sul-Americano com a Sub-17, e depois nós viemos para o Mundial aqui nos Emirados Árabes, exatamente onde eu estou morando hoje. Olha só, e eu levantei um dado que era impressionante naquela época, que eu acredito que não deve ter mudado muito. Eu estava comparando em relação a esse negócio de jogadores que são formação de base, eu não sou especialista em base, eu fiquei, eu sempre fui um cara de profissional, só que quando a Seleção Brasileira me oportunizou de trabalhar lá, eu me aprofundei muito, porque, diretamente hoje, eu vejo o quanto que é importante o treinador da equipe de cima entender todo o processo que acontece nas suas categorias, porque só assim que ele consegue, através do seu peso, um cara que está trabalhando na primeira equipe, ele fala alguma coisa dentro do clube, dá um eco gigantesco, e é isso que eu penso, por isso que eu me aprofundei, eu gostei muito. O time do Náutico, na sua categoria Sub-17, tinha jogado na temporada toda 13 jogos. A equipe do Inter de Porto Alegre, a equipe do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do São Paulo, do Corinthians, jogaram em torno de 75 a 85 jogos. Qual é o atleta que vai desenvolver mais? Uma pergunta que eu faço para vocês. É o cara do Sul, que está jogando mais, né? É o cara que joga mais, aí vem todo o processo de formação de atleta, das 10 mil horas, que o cara lá do Nordeste, ele não tem competição para disputar, e às vezes o menino é um bom jogador, mas ele fica pelo caminho, ou quando ele vai desportar qualquer torneio, o cara do Inter vem e vê que ele tem capacidade técnica e contrata ele para a sua equipe do Internacional. E às vezes, quando o cara chega lá no Sub-18, o cara fala foi formado no Inter. Aquele jogador era para ter se formado no ABC, no Náutico, enfim, todas essas situações, esse processo é quebrado. Por isso que você não vê grandes jogadores da seleção brasileira que vêm desses clubes do Nordeste, ou do clube mais simples. porque não tem como acontecer, porque o cara não participa de torneio, então o jogador dele, ele não aparece, então fica pelo caminho. Ou o Inter vem e compra, ou o São Paulo, ou o Flamengo, ou o Fluminense, e é assim que acontece. Desculpa, eu perdi meu raciocínio. Você perguntou sobre... Estava falando sobre alguma coisa. O Vinícius perguntou. Eu estava falando dos jogadores que você... Do Otávio. Do Otávio. Isso, do Otávio. Então, que foi naquela convocação de agosto de 2014 para a seleção olímpica que nós viemos fazer três amistólogos aqui no Oriente Médio. Realmente tinha nomes ali que se você ver... O Ademilson é um grande centroavante, está no Japão hoje, acho que está na China, é um grande jogador, foi revelado pelo São Paulo, e tantos outros jogadores que você citou aí, o Rafael Alcântara. Teve dois jogadores que nós não conseguimos resgatar, que foi o Rafael Guzzo e o Rony Lopes, que eram dois brasileiros que saíram para o Benfica, o Benfica escondeu esses dois jogadores, e nós fomos lá, conversamos com os jogadores, com os pais dos jogadores, mas eles já disputavam competições pela seleção portuguesa, e eles optaram em continuar pela seleção portuguesa. O Rony Lopes hoje, acho que joga na França, acho que no Monaco, ele joga, é um brasileiro, mas ele é naturalizado português, e o Rafael Guzzo é um segundo volante também, que eu não sei por onde anda o Rafael Guzzo, mas ele também preferiu ficar na seleção portuguesa. Bacana. Vini, encerra aí, vamos fechar a casinha. Eu tenho mais duas aqui para a gente finalizar o nosso chat, ô Maurício, e não precisa se alongar não, pode mandar rapidinho, até para a gente não estourar o seu horário aí. Vou pegar essa aqui do Max, vamos voltar um pouquinho no tempo, ele mandou isso aqui para você. Como foi sua passagem pelo Atlético em 2007? Como você avalia a evolução do clube nos últimos anos? Foi um momento que a gente trabalhou no Atlético Mineiro muito problema político, não foi um ano bacana, nós chegamos lá, tinha muitas coisas assim que estavam briga política, atrapalhou muito, e eu fico muito feliz que o Atlético Mineiro tenha evoluído tanto hoje, está construindo, está terminando a sua arena, acho que vai inaugurar agora esse ano, está montando outra grande equipe, é uma equipe que tem por trás grandes investidores ali e procura se, está o tempo todo procurando se atualizar em termos de CT de treinamento e está fazendo as coisas como tem que ser feito em uma equipe profissional e a gente fica feliz. agora só espero que se através agora dos grandes patrocinadores saírem que ele consiga se manter sozinho, que acho que isso que é um grande desafio para os clubes brasileiros, ou ele vira SAF ou se ele como Flamengo ele consegue andar pelas próprias penas e vai comprando o mundo, porque o Flamengo agora não tem mais limite, então é isso que eu espero, que um Atlético Mineiro se torne forte mesmo pela sua organização por tudo que acontece dentro do clube e não ficar dependendo de patrocínios aí de grandes investidores que possam bancar, porque quando esses caras saem a montanha desaba, né? É isso aí. E também tem um aqui do Denner, Denner te acompanha de longa data, vamos voltar um pouquinho mais atrás também. Ele mandou aqui para a gente, para você no caso. Acompanhei a carreira do Cupertino, mesmo sendo corintiano, queria perguntar o que faltou para o Santos daquela época, quebraram o tabu, já que chegou perto algumas vezes. Faltou alguma coisa, Maurício? Faltou um CT de treinamento, um campo de futebol, pagamento em dia, faltou um monte de coisa, cara. Sabe? Na época, era o São Paulo, era o do Tele Santana. Pô, CT de treinamento, pagamento em dia, bicho adiantado, tudo. A minha equipe fazia coletivo na praia. Então, se quer quem trabalha com futebol, é simples, eu não vou ficar aqui imbrobando uma resposta tão simples e evidente. Nós não tínhamos a menor capacidade de poder competir com o São Paulo, com o Palmeiras da Parmalat e do Vandeleiro Xemburgo. Impossível. Eram as duas melhores equipes do Brasil, São Paulo e Palmeiras. São Paulo do Tele Santana e o Palmeiras do Vandeleiro Xemburgo da época para Parmalat. E nós não tínhamos dinheiro para... O Pelé assumiu... Se vocês me permitirem, eu vou até registrar isso aqui. O Santos... Todo mundo fala do Santos que começou agora com a história depois do Robinho e do Pelé. A virada do Santos aconteceu nessa época. Nós não podemos ter conquistado títulos, mas a minha geração de jogadores, 93, 94 e 95, conseguiu fazer uma equipe, montar uma equipe com todas as dificuldades que o clube tinha, que eu acabei de citar, e naquela temporada de 95, através do Giovani, do Jameli, do Marcelo Passos, de toda aquela time que fez aquele grande competição, conseguiu levantar fundos financeiros para poder construir o seu CT de treinamento. E a partir dali é que o Santos começou a ter condição de poder revelar os meninos da vila realmente com muita mais oportunidade. Aí apareceu o Robinho, apareceu depois a outra geração do Robinho, depois a geração do Neymar, e aí o Santos deu o seu grande salto. Mas o Santos estava falido nesse período e através dessa nossa geração, com a venda do Giovani para o Barcelona, foi que o Santos conseguiu melhorar as suas condições. É espetacular, hein? Legal. Sensacional. Maurício, você ia falar alguma coisa do Pelé? Ele teve participação nessa época? Alguma coisa? O Pelé foi sensacional, foi ficar aqui até o meu registro, não só para ele, como o Roberto Midinamite, que é outro ídolo, uma magnitude gigantesca, né, cara? Foram dois, assim, caras, assim, que realmente fizeram uma história maravilhosa. O Pelé, pô, a gente, o mundo inteiro eu estou vivendo aqui hoje. precisa ver o quanto de gente veio falar comigo em respeito ao Pelé, principalmente os caras que viram o Pelé jogar, né? E nessa época, ele foi o único cara que pegou o Santos, só que o Pelé ele não gostava de ser presidente, nunca quis ser... Ele colocou o advogado dele, se vocês levantarem aí vai ver, Samir Abdurraq, ele foi o presidente do Santos em 95, quando o Santos estava falido, ninguém queria pegar. O Pelé pegou, colocou o Samir, Abdurraq, e colocou o Clodoaldo como o diretor técnico da... Porque ninguém queria mais pegar o Santos. E através daquele trabalho que ele fez, ele começou a pagar todo mundo em dia, né? E fez o Campeonato Paulista tipo um laboratório, e depois, naquela época, vocês sabiam que o Campeonato Regional ia até o meio do ano, e depois, a partir de agosto, começava o Campeonato Brasileiro até o final. E foi isso que aconteceu. Ele conseguiu reunir, só permaneceu no time de cima, o Galo, o Marcelo Passos e o Edinho. O resto, ele não conseguiu pagar mais ninguém. E aí, trouxe todos os jogadores. O Giovanni, era um jogador que estava em teste em 94, conseguiu, continuou, continuou conosco. ele comprou o Narciso da Penapolense, o Marcelinho Paraíba, ele não tinha dinheiro para comprar, o São Paulo foi e comprou. Trouxe o Marcelo Pass, eu, trouxe o Carlinhos, que era outro jogador da base, trouxe o Jameli, emprestado de São Paulo, montou aquele time, o time deu uma liga legal no Campeonato Paulista, reforçou, foi para o Brasileiro, e aconteceu tudo isso que eu e o Pelé teve um papel fundamental. Não só nessa história que eu estou falando para vocês, o Pelé teve um papel futebol na história do Santos, acho que o Santos deve muito, não só o Santos, mas o futebol mundial deve muito a esse jogador, mas especificamente, nesse momento onde o Santos estava realmente quebrado, o Pelé foi fundamental, fundamental, e eu presenciei, eu vi. Cara, espetacular, existem histórias que só vivendo os bastidores para conhecer, não é, Cacá? É, isso aí, isso aí que o Maurício fala, corrobora mais uma vez com a história do Pelé, porque a gente que viveu no futebol, eu nunca entrevistei o Pelé, já estive no mesmo ambiente que ele, mas não consegui chegar, e quem já entrevistou, quem já esteve com ele, sempre conta essa história, o Pelé, era difícil ter acesso a ele, mas quando tinha acesso, era uma outra história, ou seja, era difícil você chegar até ele, mas estando com ele, só estando com ele para ver o tamanho do coração do Pelé e só estando com ele para conhecer, e essa história que o Maurício conta para a gente, eu particularmente não conhecia, nunca tinha ouvido, é mais um ponto para a gente ver como ele foi um gigante não só dentro de campo e como ele foi um gigante também fora de campo, são as histórias dos bastidores do futebol que valem muito mais do que o futebol, né, que é o futebol, faz com o futebol ser essa grandiosidade que é. Pois é, e isso só demonstra mais uma vez o gigantismo de Edson Arantes do nascimento. Maurício Copertino, o combinado era uma hora, uma hora e dez, aí teve aquele choro, veio mais uma, mais duas, chegamos aí a praticamente uma hora e quarenta. O chat não parou. O chat não parou, tivemos aí quatro saideiras com você aqui nessa live, mas muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá, é um prazer enorme ter a oportunidade de revê-lo, né, o Cassiano e eu tivemos a oportunidade de conviver com Alexandre Galo e contigo em ambientes de seleção brasileira, mais recentemente no Vasco Ragano, é muito legal a gente poder ter a oportunidade de conversar com pessoas que a gente conviveu e respeita muito, não só pela carreira como jogador, mas também como treinador de futebol. Toda sorte do mundo aí do outro lado do mundo, agora nos Emirados Árabes, dá tempo de descansar alguma coisa agora ou vai assistir o Big Brother por aí, o Copertino? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar dormir novamente, né, porque aqui, realmente agora são cinco horas da manhã. São cinco horas, vou tomar um, vou tomar um, uma Tony Cachoeppes aqui, vou tentar ver se eu consigo dormir aqui, mas tá de boa, tá tranquilo, a gente aqui, meu, 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 meu dia aqui é tranquilo, eu vou ter a manhã toda pra mim poder descansar, e a partir do, da parte da tarde a gente já começa, eu vou pro clube bem cedo, duas horas, e aí meu treino começa só às cinco, e aí tranquilo, é bem tranquilo aqui, a gente, eu recebi minha filha ontem, né, minha filha tá, veio do Brasil, tá ficando comigo agora aqui, então eu tô tendo a companhia dela aqui, que eu tava sozinho, e a gente vai, agora curtir um pouquinho aqui, ela veio pra cá pra estudar um pouquinho, ficar comigo, e fazer uma companhia, e é sempre um prazer, viu, meu, sempre um prazer pra falar com você, Wilson, com o Cassiano, Vinícius, pessoal da O Esporte, gostei muito, é sempre bom trocar ideia com vocês, vocês são os caras da bola, que entendem o que a gente fala, e o que a gente tenta expor, é sempre muito legal, espero que vocês tenham gostado. Ô Pimentel, agora que já acabou, agora que já acabou, a gente conversou com o Cupertino, acho que sentava a mamona, quando era jogador, batia sem medo, Cupertino, obrigado aí, um abraço, obrigado pela participação. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho sempre, pelo respeito, e estamos sempre à disposição. Viu? Obrigado, obrigado. Um abração, muito obrigado, até a próxima, Cupertino, sucesso aí nos Emirados Árabes. Obrigadão. super entrevista com Maurício Cupertino, técnico de futebol, representando o futebol brasileiro, nos Emirados Árabes. Cassiano, e aí? Gostou? Felicíssimo, muito bom, mais uma boa entrevista, mais um bom papo aí, a gente pode falar, né Pimentel, e ouvir o que os treinadores têm a dizer, isso é importante, o que a gente destaca sempre aqui, todo dia, é que o treinador, no futebol, está sempre apanhando, ganhando, perdendo, trabalhando, não trabalhando, está sempre apanhando, então esse espaço aqui, é para a gente, debater, criticar, perguntar, e ouvir o que os treinadores estão pensando, o que eles têm a dizer. Bom papo, mais uma live muito importante para a gente aí, que está marcada, na história, e vamos torcer para o Cupertino seguir por lá, ou voltar ao Brasil, se tiver que voltar, e estando aqui, com certeza, onde estiver, a gente repete esse papo aí, um abração, boa noite a todos. Falamos com o Maurício Cupertino, sobre o trabalho dele, atualmente, no Oriente Médio, falamos sobre o mercado da bola, que infelizmente, perdemos terreno, e tomara que ele seja aí, o semeador, né, de uma abertura de mercado, de uma reabertura de mercado, para o treinador brasileiro, nos Emirados Árabes, passamos a limpo aí, a carreira dele, como jogador de futebol, atuou em um período de, tacas magras no Santos, e como ele bem disse, graças à venda do Giovani, ao resgate do Pelé, e de todos os outros profissionais, que trabalharam nos bastidores do Santos, impedindo, a quebra do Santos, a falência do Santos, mas que bom, que conseguiram resgatar o Santos, falamos de Vasco, de Cruzeiro, de Atlético Mineiro, de Palmeiras, muito de Vanderlei Luxemburgo, de Alexandre Galo, e seleção brasileira, gente, olha só, essa entrevista está imperdível, para você que chegou agora, no finalzinho, não tem problema, essa entrevista estará disponível, na íntegra, no canal, Our Sports, aqui no YouTube, na aba ao vivo, na aba ao vivo, o Maurício Cupertino, que hoje, fez o programa 65, conosco, aqui no canal, então, para você que chegou no finalzinho, espera só mais um pouquinho, uns 30 segundos, uns 40 segundos, que é o tempo da live, ficar disponível, para você que chegou pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu like, e compartilhe à vontade, o link dessa transmissão, Vini, até a próxima, até a próxima, sensacional, galera, lembrando que o canal, Our Sports, é um oferecimento, da King Sports, a King Sports, é uma empresa, de material, esportivo, personalizado, com lojas físicas, espalhadas, em São Paulo e Rio de Janeiro, e com atendimento, online, para o Brasil inteiro, a King Sports, é parceira, de clubes profissionais, e é pioneira, no futebol de várzea, trazendo qualidade, e conforto, para quem quer ter, um material, de primeira linha, para mais informações, no Instagram, está na tela, arroba, King Sports, ou então, no site, www.kingsports.com.br, está rolando, o cupom, de 10% de desconto, no site, da JB Gersis, faça seu cadastro, e enche o carrinho, de compras, com os produtos, da empresa, e adquira, qualquer, mercadoria, qualquer camisa, boné, NBA, camisa retro, modelo atual, com 10% de desconto, é um presente, do Cassiano Carvalho, do Vinícius Seixeira, e do Juan Mineiros, nosso parceiro, 10ão, cupom, Our Sports, liberado galera, um forte abraço, até a próxima, tchau, 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 tchau,